Diante de alguns fatos noticiados pela mídia e que logicamente se tornaram muito famosos em relação ao crime de estupro de vulnerável e também por já ter atuado em casos assim com o meu sócio, eu sou sócia do escritório do Pre-Pessoa Advogados Associados, sou advogada criminalista já aproximadamente 20 anos e mentora de muitos advogados no IDPB, Instituto Direito Penal Brasileiro. Eu vou deixar aqui abaixo todos os links para você conhecer melhor o meu trabalho. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre o estupro de vulnerável, a atuação do advogado criminalista e principalmente aquela modalidade de estupro de vulnerável quando a vítima está embriagada. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a embriaguez por si só, ela não consta expressamente no artigo que cuida do crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A. Nós temos duas modalidades de estupro no nosso Código Penal Brasileiro e logicamente eu estou falando da legislação brasileira. No Brasil nós temos o estupro do artigo 213 e o estupro de vulnerável do artigo 217-A. Qual é a diferença entre eles? Basicamente é a condição da vítima. Se a vítima ela se encontra em uma das três condições definidas no artigo 217-A do Código Penal, ou seja, se ela é uma pessoa vulnerável, o crime será de estupro de vulnerável do artigo 217-A e não do artigo 213. Na comparação entre esses dois tipos penais, a pena prevista para o crime de estupro de vulnerável é consideravelmente maior. A pena do crime de estupro vai até dois anos e a pena do crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos e logicamente se nós tivermos uma causa de aumento de pena, por exemplo, como o caso de estupro coletivo, essa pena pode ser ainda maior. Nós não temos um tipo penal de estupro coletivo no Brasil, mas nós temos uma causa de aumento de pena, que pode aumentar tanto a pena do artigo 213, que é o estupro, como a pena do artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável. Bom, quem é vulnerável para a legislação brasileira e por que eu falei que o fato da vítima estar embriagada ou embriaguez por si só, ela não consta diretamente ali no artigo 217-A? Nós temos três modalidades de vulnerabilidade, uma que de acordo com o STJ atualmente não comporta muita discussão, embora vários tribunais locais, como o Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de São Paulo, já tenha afastado essa vulnerabilidade no caso concreto, mas o posicionamento majoritário é de que não cabe um afastamento. É uma vulnerabilidade, digamos assim, objetiva, que é com base na idade, se a vítima for menor de 14 anos, ou seja, ela ainda não completou 14 anos. E o agente, ele tem ciência disso. Porque se ele não tem ciência, na advocacia criminal cabe uma tese de defesa chamada erro de tipo. Vamos imaginar que ele conheceu uma pessoa de 13 anos de idade, praticou relações sexuais com essa pessoa, mas foi uma boate de madrugada, a pessoa aparentava ser maior, falou que tinha 19 anos, que já fazia faculdade. Então, nesse caso, essa tese de erro de tipo, que está prevista no artigo 20 do Código Penal, pode sim ser utilizada pelo advogado de defesa para afastar a tipicidade, fazendo com que aquele sujeito que praticou os atos de índole sexual, ele possa ser absolvido, o pedido será um pedido de absolvição feito pela defesa. Bem, mas nós temos mais duas outras situações de vulnerabilidade. O que o artigo 217-A, no seu parágrafo 1º, vai dizer? Porque o Caput fala, logicamente, da idade do menor de 14 anos. Mas no parágrafo 1º, a vulnerabilidade, ela também pode ser baseada em uma enfermidade, numa deficiência mental, uma enfermidade ou deficiência mental, ou uma qualquer outra causa que impeça a vítima de oferecer resistência. Diferente da idade, ou seja, do menor de 14 anos, nessas duas outras causas, a discussão não é assim tão absoluta. Ou seja, tem que se analisar caso a caso. Não é a embriaguez por si só que vai levar aquela pessoa a ser vítima do crime de estupro de vulnerável. Por que essa análise deve ser feita no caso concreto? Inclusive, nós temos tese fixada pelo STJ. O STJ, ele tem em relação a vários assuntos de direito penal, a sua jurisprudência em teses. Então, ele tem uma tese fixada de que a embriaguez, ela vai sim conduzir a vulnerabilidade quando ela for aquela situação de embriaguez que leve realmente à incapacidade de resistência, que leve a uma total incapacidade de resistência, que faça com que a vítima, ela não possa, diante daquela situação concreta, consentir ou não. Ou seja, impede a vítima de consentir. Então, diferente da idade do menor de 14 anos, aqui o caso concreto precisa ser analisado. O advogado que está atuando naquele caso concreto, ele, logicamente, quando eu falo atuando, ele tanto pode estar atuando a favor da vítima do crime, nesse caso ele será assistente de acusação. Então, a pessoa que foi vítima de um crime de estupro 213, de estupro de vulnerável, dessas modalidades de estupro, com a causa de aumento de pena de estupro coletivo, pode, sim, constituir um advogado que vai atuar como assistente de acusação, naquele caso concreto. E atuando como assistente de acusação, esse advogado não vai, por exemplo, oferecer uma queixa-crime. Por quê? Porque esse crime não é de ação penal privada, ele é de ação penal pública incondicionada. Isso significa que é o Ministério Público que vai oferecer denúncia, é o Ministério Público que vai acompanhar aquela ação penal, mas a figura do advogado ali, junto à vítima, é de extrema importância. Mas o advogado também pode estar atuando pelo autor do fato, ou seja, por aquele que está sendo acusado, que foi denunciado por um crime de estupro, por um crime de estupro de vulnerável. E vai constituir o advogado, nesse caso, para oferecer uma resposta à acusação, para estar presente na audiência de instrução criminal, para estar presente na sua audiência de custódia, requerer liberdade, impetrar um habeas corpus. Portanto, o advogado pode atuar nessas duas vertentes. Portanto, diante de um estupro de vulnerável há de se entender. Nós temos, sim, três hipóteses de vulnerabilidade da vítima. Uma não comporta muitas discussões, que é a questão da idade, mas as outras duas, está incluída aí a questão da embriaguez, precisa, sim, ser analisada diante do caso concreto, para verificar se ali, realmente, a vítima pode se encaixar no conceito de vulnerável apto a conduzir a uma sentença condenatória. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te esclarecido sobre esses crimes. Eu vou deixar os links aqui abaixo para você, inclusive, se você é advogado e quer atuar na área criminal, do curso de prática na advocacia criminal, onde nós temos grupo de WhatsApp, ambiente de dúvidas, vídeos, enfim, tudo o que você precisa, modelos de peças para atuar com eficácia dentro dessa advocacia que precisa ser feita com tanta responsabilidade e com tanto comprometimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.